Quando o carcereiro veio me dizer que eu ia sair Da penitenciária onde muitos anos ali eu vivi Por trás dessas gratis quanta crueldade eu ali sofri Mas sou culpado por ter praticado o que cometi O que faço agora com a liberdade e na juventude eu só fiz maldade Hoje sou um velho, é realidade Continuo um verme, um beijo no mundo Pra sociedade Olhei no espelho e vi no meu rosto como envelheci Está enrugado e os cabelos brancos eu nem percebi Foram tantos anos aqui na prisão porque mereci Que vida cruel não sei se é melhor ficar ou sair O que faço agora com a liberdade e na juventude eu só fiz maldade Hoje sou um velho, é realidade Continuo um verme, um peso no mundo Procurador Pra sociedade O IP florido é meu companheiro não tá mais aqui Já lhe arrancaram e jogaram fora eu já percebi Porque estava velho e não mais gloria me disseram assim E a minha vida é igual a dele e já estou no fim Sou um morto vivo perdido no espaço Só colhi no mundo tristeza e fracasso Ninguém me acolhe e persegue meus pais Sou um andarilho, tem fora dos trilhos Estou num bagaço